Música Uma pesquisa realizada aqui no Departamento de Ciência do Solo da Exalc, no campus da USP em Piracicaba, propõe o reaproveitamento sustentável de algo que antes era um grande problema ambiental. Existem uma série de materiais que são um problema do ponto de vista de deposição e armazenamento. E se passados por um processo de queima, que é denominado pirólise, esse produto, que agora é chamado de Biochar, ele tem uma aplicação segura e ele tem benefícios que são retornados ao solo no sentido de qualidade, química, física e biológica. Esse produto também é um mitigador de gases de efeito estufa e tem um alto poder de absorção de íons. Então, se usado numa água residuária ou eutrofizada, ele tem a recuperação dessa água e esse produto recuperado pode ser usado na agricultura, com a volta dos elementos para o solo, fechando um ciclo de reuso do material todo. Música Música